As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Solta-o frente Solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz Nesta festa que ante danço toda noite Fico perdida com tanta animação Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria e acelera o coração Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria E acelera o coração Aqui na Alvaia é dia de festa Já tudo dança e a flyer anda no ar Quero um par para dançar toda noite Junto ele agarradinha Bailarico sem parar As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um solta-o frente Um solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um solta-o frente Um solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz Nesta festa que anti-danço toda noite Fico perdida com tanta animação Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria e acelera o coração Esta batida louca que me contagia Que me traz tanta alegria e acelera o coração Aqui na Alvaia é dia de festa Já tudo dança e a flyer anda no ar Quero um bar para dançar toda noite Junto ele agarradinha Bailarico sem parar As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um solta-o frente Um solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um solta-o trás Um solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz As mãos do ar As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um solta-o frente Um solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz As mãos do ar As mãos do ar As mãos do pé Dá uma voltinha para ver como isto é Um solta-o frente Um solta-o trás Dá uma voltinha para ver como se faz Um solta-o trás Um solta-o trás Um solta-o trás A CIDADE NO BRASIL